Minha torcida, muito boa tarde. No programa de hoje, nesta segunda-feira, vamos conferir e detalhar tudo o que aconteceu na primeira partida, a decisão do Campeonato Alagoano. O AK foi de 0 a 0 e tivemos um jogo muito ruim, viu? Vamos falar já já aqui no programa. Vamos conferir também a decisão do terceiro lugar entre Aliança e CSE, que vale muita coisa para uma dessas equipes aí que conquistarem essa terceira posição. Vamos acompanhar também as desculpas dos treinadores para o próximo jogo que tivemos sábado. Vamos ouvir o técnico do CSA, o técnico do CRB, e teve público no estádio Repelé, Italine Marques, sábado na decisão. Pode ou não pode? Vamos falar disso já já. É verdade, filmado, né? Por enquanto, você vai ver o meu Instagram, arroba Programa Dois Toques. O meu é arroba Italine e o do meu parça, arroba Emerson Júnior. F5 para atualizar. Aliás, esta semana, boa tarde mais uma vez para todo mundo, semana de decisão da competição. Tem muita fake news, muita fake news, sobretudo na rede social. E no sábado, foi a decisão do Campeonato Alagoano, no jogo, antes, teve uma fake news que eu vou falar disso já já. Mas vamos começar a falar de futebol, né? Ou pelo menos, o que se pretende a ter do futebol, porque tivemos decisão no Campeonato Alagoano, primeiro jogo, o placar foi de 0 a 0, ninguém foi de ninguém. Temos um jogo meio buracuchu, sábado, Vitale. É verdade, o jogo foi bem dividido, né? O CRB dominou mais no primeiro tempo, o CSA teve mais volume no segundo tempo, apostou em algumas substituições. Bom, ninguém conseguiu marcar e a gente vai acompanhar agora como foi este jogo. Hoje é o jogo de ida, o mandante do jogo de hoje é o CSA. Jogo da volta, próximo sábado, onde? Aqui mesmo, no estádio Rei Pelé. Autoriza Rafael Carlos Salgueiro, bola rolando, boa sorte para você. Rapaz, que roubada do CRB, vem bola aqui na frente, vai tentar de longe para fora. Passando o Reginaldo Lopes, na grande área, último toque do Reginaldo, Marco Túlio para além de fundo. Pé de pênalti, não houve nada. O Norberto pede pênalti, Marco Túlio pede pênalti. Vai apitar cruzamento, cruzamento na grande área, seria para Luiz, o Diego com uma sobra para fora, Diego! Tem a marcação do Gabriel, olha o Wesley, para bater de longe! Que pancada e que defesa do Thiago! O Thiago Rodrigues espalma a bola, queimarrou o momento para invadir a grande área. Tem o Lucão atrás, perde ali o sentido. Diego fura! Perdeu o espaço no Bid, mas conseguiu fazer o cruzamento e o Diego furou bacana, furou legal. Os que atuam propostas, que adotam propostas defensivas. Bola aqui na frente, Diego! Era o último homem, o Diego pede cartão e vai apitar para Lucas Dias. E o Diego vai à loucura que queria ver melhor. Oh, o Viderlon! O Wesley vai ser autorizado, fica na barreira, não passa na barreira a tentativa. Aí para a linha de fundo é tiro de meta. Oh, a gente possa ter aí grandes emoções, autoriza. Rafael Carlos Salgueiro, bola rolando no Rei Pelé! São participantes nas tentativas ofensivas através dos chutes e arremates ao gol. Está bem, Gabriel, a bola colocada na frente. Noberto, linha de fundo. O Noberto cruza, que defesaça do Diego Silva. De mãos trocadas, faz a defesa. Diego. E o Maile, perde o bola o Maile, contra-ataque do CRB. Aí o Diego, vai tentar de longe. O Diego, chute! Para a defesaça de Thiago Rodrigues! Com a ponta dos dedos. E o Giovani roubou, colocou na frente. E o Yuri Castilho, vai tentar de longe para defender Thiago Silva! Um, pelo menos, dava segurança para o setor de defesa da equipe do CRB. E agora, com a saída, vai voltar um pouco daquela questão que nós começávamos em jogos anteriores do CRB aqui. Do entrosamento entre Everton... Desce o CSA, vai pintar cruzamento do Noberto. Rasteiro na grandeira para Bruno Mota! Explode no peito do GUM! O GUM tirou no peito, tirou na moral, tirou na raça. Vitor Costa. Rafael Carlos Salgueiro, Erick Os Braços, fim de Papo 0CSA, 0CRB. Apenas o primeiro capítulo! Olha, tem aqui uma tradição na imprensa, com bola rolando, numa partida do futebol, para não falar durante o jogo que a partida é ruim. Porque isso estimularia o torcedor a acompanhar outra coisa que não fosse o jogo. Depois do jogo, não existe nenhuma tradição. Eu, particularmente, tanto com bola rolando, como depois de sábado, na transmissão da emissora de rádio, vou dizer aqui de novo, nós tivemos um péssimo jogo de futebol. Não condiz com a decisão de campeonato. O jogo foi muito ruim, sobre todos os aspectos. Levando em consideração o condicionamento físico, a oportunidade de gol, o jogo teve pouquíssimas oportunidades de gol. Foi uma partida que não empolgou, nem pela velocidade, nem pela qualidade técnica. O jogo foi muito ruim. E isso traz uma preocupação muito grande para o torcedor do CSA e para o torcedor do CRB, visualizando que a Série B do Campeonato Brasileiro já começa agora, no final do mês, daqui a uma semana e meia, praticamente, as equipes estreiam no Campeonato Brasileiro. Com relação ao jogo, a Italiana agora há pouco disse que foi verdade, o CRB dominou as ações no primeiro tempo, foi mais incisivo, mas esse domínio que o CRB teve não se traduziu em oportunidade de gol. O CRB ficou povoando a intermediária, chegava principalmente pelo lado esquerdo com o Luíde, mas o goleiro do CSA, o Thiago Rodrigues, fez uma boa defesa, num chute de longa distância do Wesley, e uma outra jogada no cruzamento que foi feito, a bola foi para a linha de fundo só. Bom, no segundo tempo, e aí eu não sei se o Bruno Piveca corrigiu o CSA no quesito posicionamento, ou se muito se deu pelo péssimo condicionamento físico que apresentou o CRB no jogo. Deu 10 minutos no segundo tempo, o CRB estava literalmente morto no segundo tempo. E aí o CSA aqui passou a ter um jogo mais efetivo na intermediária do adversário, mas sem conseguir conquistar jogada. À medida que o goleiro do CSA teve uma boa grande defesa no primeiro tempo, o goleiro do CRB, o Diogo Silva, teve uma boa grande defesa no segundo tempo. E só. O resultado do empate foi muito justo. Pela péssima qualidade de futebol que apresentaram as equipes, ninguém merecia vencer aquele jogo. A decisão está aberta. Sábado teremos um outro jogo. E eu espero, viu, Italiano, sinceramente, tudo isso aqui ao longo do programa semana passada. E eu esperava que a decisão da competição, por força da rivalidade, a gente pudesse ter um jogo bom, uma final melhor, para que pudesse limpar a cara da competição que foi de baixo nível técnico. Mas o jogo de sábado não mostrou isso, não. Tem um jogo ainda, ainda tem um capítulo para encerrarmos o campeonato estadual. Então, se é para que sábado a gente possa ter um bom jogo, para, de novo, limpar a imagem do campeonato alagando, porque foi fraco e a decisão sábado passada foi de chorar. No situação radical, não. Tivemos uma partida muito ruim no sábado, acho que poderiam estar jogando até agora e ninguém conseguiria abrir o placar. Eu lembro, né, quando o CSE, o CRB, o Aliança, que a gente comentou aqui, você falou, olha, tudo indica que a gente vai ter um jogaço por conta da rivalidade, mas não foi o que se viu, né? Não, não. E na disputa pelo terceiro lugar estão CSE e Aliança, que jogaram no domingo no estádio da UFAO. O placar final foi de 1 a 1 e a gente vai acompanhar agora os lances da partida. Aí vem o Felipe André, passa na frente Robson. Luciano abre com Edmar, na grande área, puxou para a perna direita, Edmar, para pintar um golaço! Gol! Golaço de Edmar! Para sair na frente, aos 4 minutos do primeiro tempo, na Arena da Universidade Federal de Aragouas, Edmar. Maicon na marcação. Aí bola para a Daxon. Invade a grande área, bate forte, Daxon! Outro golaço! Gol! O laço de Daxon! O tricolor de Palmeira dos Índios empata! Seis minutos depois. Estamos agora cravados em 10 minutos, uma outra pintura de gol. Ele, o Felipe André, melhor para a Jampita. E fim de papo no estádio universitário. Em Maceió, a Pita, José Ailton da Silva, fim de papo. Vem aí o jogo da volta. Olha, é a decisão no terceiro lugar e para essa decisão é muito semelhante o que está acontecendo com o CSE e CRB, né? Tivemos no primeiro jogo de empate, se der empate de novo, a decisão vai para os pênaltis. Acontece a mesma coisa no terceiro lugar, que vale coisa, viu? Porque ou se o Aliança vencer esse confronto com o CSE, conquista a terceira posição da competição, garanta em vaga na Série D em 2022 e vai disputar uma vaga na Copa do Brasil contra o Asa, que ganhou a Copa Lagoas. A mesma coisa vale para o CSE. O que está valendo mesmo é a vaga na Copa do Brasil, que vale muita grana. Quem garantir essa vaga, repetindo, quem ganhar é o terceiro lugar de Aliança ou CSE, disputa com o Asa, que ganhou a Copa Lagoas, a vaga na Copa do Brasil ano que vem, e é Cascalho. Só de entrar na competição é uns 600 mil reais e para o Aliança ou o CSE vale a folha do ano todo indo da atividade. Nada mal, né? Nada mal. No próximo bloco, os técnicos de CSE e CRB avaliam o desempenho das equipes em campo e tem um flagrante de uma suposta aglomeração dentro do Rei Pelé no dia do jogo, no sábado. A gente vai falar disso, tá bom? Tem imagens. Pode ou não pode, né? Vamos falar já já. E a desculpa dos treinadores para o péssimo jogo do sábado. É, depois do intervalo. Muito bem, chamo de volta. Você viu aí no VT, viu, Italem? Amanhã aqui no SBT, na TV Porta Verde, tem São Paulo e Racing. E o torcedor do São Paulo... Taça Libertadores, viu, Manu? Você que é torcedor do Flamengo. E o torcedor do São Paulo, viu, Antônio? Você que é torcedor do São Paulo também. Compre a carne e bota a cerveja para ir lá, porque o São Paulo vai ganhar a Taça Libertadores. Não estou ficando em São Paulo. Não estou ficando em São Paulo. Não estou ficando. Eu nunca disse isso com o CSA, que ia subir ano passado. E o CSA não subiu. Mas eu acho que o São Paulo é o melhor do que é, da Libertadores. Mas deixa o assunto antes de falar amanhã. Ora, vamos ouvir quem primeiro agora é. Então, a gente vai ouvir agora o técnico Bruno Pivete. O primeiro que vai dar as desculpas das lamentações. É o Bruno Pivete, treinador do CSA. Ele disse... Olha, pro torcedor, vai vendo, viu? Eu nem vi ainda. Por Deus que eu não vi ainda. Nem eu vi no rádio, nem vi o VT agora há pouco, não. Os caras falam... Os caras falam... Como se fosse outro jogo. É impressionante. Os caras falam a retórica. É o Bruno Pivete primeiro. Você disse que não viu, mas eu vi. E ele disse que fez escolhas acertadas. E acredita estar no caminho certo. Mas é que foi um bom jogo, né? Pra levantar, tá. Se ele acredita, está no bom caminho. Vamos acompanhar. Quero ver. Sim, acredito que se teve uma disputa maior no primeiro tempo. Realmente nós realizamos alguns ajustes que beneficiaram o fato de nós termos tido maior volume no segundo tempo. Acredito que esse é o caminho, justamente pelas características dos jogadores que temos em mão. E vamos procurar durante a semana trabalhar bem justamente essa organização ofensiva, mas também os demais momentos da partida, para que nós possamos estar bem preparados. Claro que uma situação de final geralmente aumenta-se a necessidade dos esforços. A gente sabe que as finais são decididas no detalhe. No segundo tempo, eu acredito que nós tivemos um volume maior de jogo. Conseguimos criar boas oportunidades. Infelizmente, não conseguimos concretizá-las em gol, mas agora é recuperar bem durante a semana, aperfeiçoar ainda mais aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos no caminho certo e acredito que nós temos tudo para realizar uma grande partida no próximo sábado. São dois grandes jogadores. Nós estamos muito bem servidos no meio campo. São características um pouco diferentes. Nós optamos ali pela entrada do Gabriel, mas qualquer um dos dois podem ser titulares e podem se sentir titulares. É uma questão de análise estratégica em relação ao adversário, contexto geral. Mas são dois jogadores que estão servindo muito bem o CSA. Olha, até que ele não fantasiou não, né? Até que ele não fantasiou não. Acho que mais ou menos isso mesmo. E nessa última exposta dele, de dois jogadores, é Gabriel ou Gabriel Tonini, né? Começou o jogo com o Gabriel, fica mais exposto, tem mais qualidade da bola, mas com tensão zero. E o Gabriel Tonini, que consegue fechar mais a caixinha ali. E eu tenho a impressão que no clássico, o sábado, ele começa com o Gabriel Tonini, mas ao longo da semana a gente fala sobre isso. É, a gente até falou na semana passada, né? Avaliando esses dois jogadores. Olha, e o técnico Roberto Fernandes também avaliou a partida, hein? Afirmou que houve uma queda de rendimento dos jogadores no segundo tempo e disse que já está de olho nas falhas para corrigi-las no segundo jogo que acontece no sábado que vem. Roda aí. O futebol tem algumas máximas que, por mais que se modernize, elas permanecem, né? Então, uma delas é aquilo que está dando certo, você não muda. Então, imagine, nós fizemos um primeiro tempo onde, na minha avaliação, só faltou um pouco mais de felicidade, né? Um pouco mais de tranquilidade para ter feito o gol. Teve um volume de jogo maior, teve um controle do jogo maior, finalizamos cinco vezes contra um apenas do adversário, né? Então, por que razão nós iríamos fazer isso aí? Só se eu fosse um débito mental. E não sou, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Realmente, a equipe deu uma desgastada, né? E as substituições que nós fizemos foram jogadores que vinham ou de um período de lesão ou covid, ou jogadores que vinham há muito tempo sem jogar, como é o caso do Eric. Então, a gente caiu, essa é a verdade, não tem que inventar a conversa fiada. Nós caímos de rendimento no segundo tempo porque, realmente, a equipe perdeu um pouco de intensidade, perdeu um pouco... na linguagem para o torcedor entender. Nós cansamos. Por isso que, para esse segundo jogo, que eu considero o segundo tempo, nós temos aí uma semana para trabalhar e eu acredito que isso não deverá ocorrer na segunda partida. Olha, admitiu não, viu? Eu até falei antes sem ver, eu acho que concordo com ele. Só se a questão de, ah, concluímos cinco contra uma. Conclusão é na meta para o goleiro defender. O cara chuta a bola na casa do chapéu, aí vai dizer que é conclusão. Mas isso é um assunto que a gente trata depois com mais detalhes. Então, eu quero ver esse vídeo aí do público no estádio. É verdade, porque olha a contradição, Emerson. A gente tem a proibição do público no estádio por conta da pandemia. Mas, na prática, parece que não foi o que aconteceu, não, hein? Quem estava ali ao redor do Rei Pelé, olha aí as imagens, vocês acompanham aí de casa. Quem estava ali ao redor do campo teria registrado alguns convidados deixando as arquibancadas após o jogo. E era muita gente, viu? Olha aí. Olha, oficialmente, a informação é que cada clube teve 80 convidados, já contando com os elencos. Então, o elenco, comissão técnica, jogadores titulares, reservas, mais comissão técnica, pessoal de apoio, você coloca aí 40 pessoas. Então, em tese, era para ter 40 convidados de cada time, né? Aí, mas você vai contar quantas pessoas estão descendo ali, né? Mas, particularmente, para mim, o que é que eu penso de tudo isso? Se existe uma determinação que o jogo não tem torcida, ele não pode ter torcida independente de convidados. E olha, isso que vem acontecendo aqui, está acontecendo tudo canto a canto. Teve a decisão do Campeonato Carioca, Fla-Flu, e teve convidados, 150 para cada um. O que eu estou dizendo é que se você tem uma determinação, se não pode ter a presença do público, você não vai ter a presença do público, pô. Você não vai convidar. Isso é hipocrisia, né? Você diz que não pode e pode. Ah, porque é convidado. É convidado não é gente, não, hein? Teve até confusão nas cabines de rádio, que eu já estou sabendo lá. Por conta dos convidados que lá estiveram. Eu não estou dizendo que não pode ter, não. Por mim, acho que deveria até ter. Porque se você tem no estádio com 15 mil pessoas, você coloca 10% da carga, 1.500 pessoas. Você espalha a galera ali. Não vai ter aglomeração. Aglomeração vai ter no ônibus. Agora, a partir do momento que você define que não vai ter, você não pode ter convidado. Isso é uma coisa que não funciona, portanto, para mim, é hipocrisia. No sábado que vem, que é a decisão, você pode apostar. Vai ter mais gente que tem ali. Você pode ter certeza disso. Se é final de competição, cheio de peru, aí que vai ter gente mesmo, convidado, a torta e a direita. Então, não vem dizer que não pode, né? Então, para o campeonato estadual, Inês é morto. O campeonato acaba sábado. Para o campeonato brasileiro, só se for uma decisão institucional, para liberar para todo mundo. Porque não pode ter jogo aqui com torcida e no Pará sem torcida. É isso aí, não é hipocrisia, viu? Eu sou a favor que tenha. Uma carga mínima, mas tenha. Do que fazer convidado e a galera está entrando na clã de ex-anidade. Viu, Thalina? Muito bem. O historial tempo já pitou 35 vezes aqui. Deixa eu dar só um recadinho, por favor, diretor, porque meus pais estão aqui esse fim de semana. Um abraço, cara. O torcedor do esporta, né? Esporta, né? O que é isso? O que é o esporta do Náutico lá? Como é o nome dos coroas? Maxi Rose. Pronto, um abraço, viu? Maxi Rose, um do Náutico, tudo esporta. Amo vocês. A gente se vê amanhã, hein? Até amanhã, minha gente. Falou. Saudita.